Fala galera, Caio Zera aqui. Hoje eu estou aqui no canal do Cruzeiro para trazer as notícias semanais do Cruzeiro em esportes. Então já dá o like no vídeo aí e confere aí que tem muita novidade para vocês aí, beleza? Começar hoje falando um pouco de FIFA, né? Onde já vai começar a nova temporada de FIFA. A gente tem aí para anunciar para vocês a nova contratação de PlayStation 4. Tori, que é um dos melhores jogadores do mundo de PlayStation 4, veio diretamente do Ajax para somar com o Cabuloso. Ele quer uma contratação de peso e a gente tem muita expectativa em cima dele. Veio para fechar a dupla com o Senna do Boné do Xbox One. E já vai começar essa semana a temporada 21 do FIFA. Então já vamos deixar o nosso apoio aí para a galera do FIFA. Um bem-vindo para o Tori e vamos com tudo para essa temporada nova que está vindo aí. Fala pessoal, aqui é o Tori, o novo pro-play de FIFA do Cruzeiro Esportes. Estou chegando para representar o Cabuloso no cenário de FIFA competitivo e espero honrar a camisa maior de Minas. Vamos Cruzeiro! Galera, agora eu vou falar um pouco de Free Fire. Esse fim de semana teve a rodada da LBFF com direito à buia do Cruzeiro e a gente garantindo muito ponto para classificar. A gente que já está em sétimo lugar na colocação geral da competição, está restando quatro rodadas agora para finalizar e para ir para as finais. A gente está tentando garantir a nossa classificação e vamos com tudo. Bora torcer para a galera do Free Fire aí, que a gente está indo muito bem na competição, beleza? A gente não perca umas contas. Olha a cebola. Estourou, meu Deus, japa! A 12 nova balcão montando duas equipes. E tá lá! Boia! Olha como veio o Cruzeiro. A gente mencionou que ontem não foi muito bem. Levanta, comemora muito e o destaque para esse chapéu mineiro incrível! Rapaziada, agora falando para vocês, o Cruzeiro ingressou no Liga Files. A gente vai disputar o CBLOL, que é o maior campeonato brasileiro de LOL. E a gente está preparando um time muito bom para vocês aí. A gente está contando com o nosso manager, Juca, que acabou de ser anunciado. E ele vai deixar uma novidade para vocês no próximo vídeo. Nossa, agora acho que eu me bolei no final. Então, falando em Juca, vou deixar um vídeo agora dele falando um pouco de League of Legends para vocês, beleza? Salve, galera do GG. Aqui é o Juca. Eu sou o Head de League of Legends aqui no Cruzeiro. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse próprio jogo, né? O League of Legends. Para quem não conhece, é um jogo de 5 contra 5 de equipes, onde seu objetivo é destruir a base do inimigo. E com isso tem muita estratégia, muita luta, muita habilidade. É um jogo muito dinâmico. Para você que não acompanha, passe a acompanhar também. Dá uma atençãozinha que você vai gostar muito. Sobre a importância de entrar no CBLOL, é o maior campeonato de esportes que existe hoje no Brasil, é o CBLOL. O League of Legends é o maior cenário mundial de competitivo dos esportes eletrônicos. Então, a aceitação do Cruzeiro para o CBLOL 2021 é um grande prazo para a organização, para o clube. E a gente está muito feliz de ter sido aprovado. A gente tem bastante coisa para apresentar para vocês, bastante projeto. A galera que curte, já curtiu o CBLOL, pode torcer à vontade. Quem não acompanhava antes, comece a acompanhar que vocês vão, tenho certeza que vocês vão se orgulhar muito do que está por vir aí pelo cabuloso agora no CBLOL também. Valeu? É isso aí, galera. Obrigado. Aqui é o Juca e até a próxima. O time dando orgulho em todas as plataformas. A paixão também está em memória RAM. Nuvem e totalmente digital. Mas sem deixar de ser esporte. E sem deixar de ser fiel ao clube do coração. Cruzeiro eSports. O time de esportes eletrônicos do cabuloso. O torcedor com mais um lugar para venerar ao gigante de Minas. E em um ambiente que conversa muito bem com a galera mais jovem. No ano do centenário do Cruzeiro, o time dá mais um motivo para comemorar. Pois seja de camisa ou de skin personalizada, o Cruzeiro quer disputar títulos também no CBLOL. Agora chegamos ao fim de mais um GG no Cruzeiro aqui. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele likezão para fortalecer, beleza? E acompanha que vai ter muita novidade aí toda semana aqui no canal do Cruzeiro, beleza? Beleza?